Trânsito irritante número zero, o idiota contornador Rock on galera, essa é uma situação que eu vejo diariamente O pessoal que vem da Alvinópolis com destino a Radial Leste Usa a faixa de quem vai pegar o acesso pra marginal Tietê E eles ficam ocupando essa faixa Vejam aí esse carro prateado na minha frente Ele freia, deu passagem pra ambulância, tudo bem Mas ele só faz isso pra poder contornar Olha lá, contornou toda a outra fila de carros Entrou na faixa de ônibus e ainda passando pela zebrada Absurdo né? Rock off galera